Leonel Brizola assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez em 1983. Brizola, aquelas alturas, já acumulava décadas de uma combativa trajetória política. A batalha que ele assumiu no governo do Rio não foi de maneira alguma a maior da história dele, mas certamente foi a que teve o desfecho mais épico. É que logo no primeiro ano de mandato, Brizola decidiu construir uma estrutura em que as escolas de samba da capital pudessem fazer os seus desfiles durante o carnaval. Ninguém nunca tinha ouvido falar em coisa semelhante, até o conceito era novo. Era natural, portanto, que houvesse alguma dificuldade para escolher um nome para aquela coisa que era nova e que chegou a ser chamada de Avenida dos Desfiles, embora não fosse exatamente uma avenida. Depois veio o nome Passarela do Samba, embora não fosse exatamente uma passarela. Aí no fim veio Passarela Professor Darcy Ribeiro, em homenagem ao famoso antropólogo. O Darcy, então, se saiu com o termo sambódromo, que junta samba com o sufixo dromos, que no grego original significa o lugar em que se corre ou então que se anda. Mais tarde, o sambódromo seria conhecido pelo nome Marquês de Sapucaí, em referência ao seu endereço. O fato é que a construção do sambódromo foi muito mais rápida do que o batismo da obra. O sambódromo foi construído em 110 dias. 110 dias durante os quais o governo do Rio foi intensamente criticado por gastar dinheiro numa obra de necessidade questionável. Esse vídeo institucional aqui dá uma ideia da animosidade que estava no ar. Uma obra criada pelo gênio de Oscar Niemeyer, feita só com recursos do Estado do Rio, sem um centavo do governo federal, que sofreu uma sorte da campanha de descrédito orquestrada pelo Globo e a Rede Globo. Uma obra construída em tempo recorde de quatro meses, movida pela fé do povo, dos engenheiros e operários nela envolvidos. Iniciada em 15 de outubro de 83, no dia 2 de março de 84, era inaugurada sob o signo das diretas já. Com Darcy, Brizola movimentou essa cidade. Com Darcy, Brizola, 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 Brizola. Com Darcy, Brizola, Brizola, Brizola. Durante a construção da obra, os veículos de comunicação da família Marinho foram extremamente críticos É claro que a preferência na cobertura dos desfiles não foi dada à Rede Globo A Manchete saiu ganhando A história dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro pode ser analisada em dois aspectos Antes e depois da passarela do samba A Rede Manchete foi ousada Aceitou o compromisso de transmitir o primeiro desfile no concreto da Sapucaí Mais do que um compromisso, um desafio E fomos lá, isso foi em 1984 O carnaval de 1984 foi o primeiro em que os desfiles aconteceram no sambódromo Pouco depois disso, em março, chegou a hora do governo do estado repassar o sambódromo para a prefeitura do Rio de Janeiro Nessa ocasião, o jornal O Globo manteve a postura crítica Divulgou reclamações sobre a qualidade do som e continuou questionando os cruzeiros gastos na obra É claro que, na medida em que o tempo foi passando, a Globo foi aprendendo a gostar do sambódromo Transformando a cobertura dos desfiles num negócio milionário O fim do mandato de Brizola, um inimigo ferrenho da família Marinho, em 1987 Certamente ajudou o jornalismo da Globo a ficar mais à vontade no sambódromo Sem Brizola por perto, a Globo tinha tudo para estabelecer um vínculo com aquela estrutura Que ela tinha rejeitado com tanta veemência Só que aí, em 1991, Brizola começou um outro mandato como governador do Rio A briga foi retomada Essa é a capa do jornal O Globo, do dia 7 de fevereiro de 1992 Aqui ganha destaque a figura de Brizola com um nariz de palhaço representando a Globo Existe aqui uma manchete dizendo que a cidade do Rio repudia a ameaça de tirar da Globo a cobertura do Carnaval E também existe um editorial chamado Para Entender a Fúria de Brizola Antes, porém, é necessário entender a fúria da Globo com essa capa aqui É que, no dia anterior, Brizola tinha dito que o prefeito do Rio, Marcelo Alencar Deveria retirar da Globo a exclusividade da transmissão do Carnaval E aqui é importante lembrar O sambódromo e as decisões envolvendo os desfiles tinham sido passados para a prefeitura do Rio Isso logo depois do final das obras Brizola sustentava que logo a Globo, que tinha sabotado as obras do sambódromo Agora se beneficiava dele mais do que todo mundo Ele considerava isso injusto Foi para rebater essa declaração do Brizola Que a Globo soltou o famoso editorial, pesadíssimo O parágrafo mais malvado deve ser esse aqui Em que Brizola é considerado senil Aqui a gente lê Esse é o lado político da questão A tais motivos se junta outro de natureza fisiológica O declínio da saúde mental pode acontecer a qualquer momento da vida E as suas causas, em geral, são ainda hoje muito mal conhecidas na medicina Quando esse mal afeta um governante A situação se torna particularmente delicada Uma versão desse texto que eu acabei de ler pra você Se fez presente no Jornal Nacional Sem que Brizola ganhasse espaço pra se defender Além de chamar Brizola de senil A Globo acusava o governador de ser contra a liberdade de imprensa Brizola, que não costumava ganhar espaço nos noticiários da Globo Foi se defender na manchete E tentou explicar que uma coisa é liberdade editorial E outra é ter o monopólio na cobertura de um espetáculo milionário E isto nada tem a ver com liberdade de imprensa Porque, na verdade, se trata a transmissão do carnaval de um negócio A Globo pode ir lá Ninguém lhe pode impedir de transmitir o carnaval nos seus três minutos Da sua reportagem, como qualquer outra emissora Mas nós nos referimos à concessão Esta exclusividade para explorar o mercado Economicamente o carnaval É a isto a que me referi Não tem nenhuma razão Os que pretendem explorar a minha iniciativa Dizendo que estou eu atentando contra a liberdade de imprensa Além de se explicar na emissora de audiência menor Brizola foi à justiça para pedir um direito de resposta na Globo A essas alturas da vida, esse era um hábito que ele tinha Ele quase sempre pedia direito de resposta Só que ele sempre perdia Sempre ou quase sempre Depois de ser acusado de ser um censor senil pela Globo Brizola foi à justiça para reivindicar seu direito de resposta Uma operação dessas pode ser mais complexa do que se imagina Ela envolve advogados e jornalistas também A redação da resposta não é tão simples O texto não pode, por exemplo, conter compensação de injúria Não pode responder um xingamento com o outro Uma resposta dessas precisa ser juridicamente viável E ao mesmo tempo precisa ser capaz de se fazer compreender pelo grande público Com alguma simplicidade O jornalista responsável por se equilibrar no meio de todas essas necessidades Era Fernando Brito Que passou muito tempo ao lado de Leonel Brizola Brizola esperou dois anos inteiros pelo direito de resposta dele Consta que Brizola já não tinha nenhuma esperança de vencer na justiça Acontece que ele venceu Em março de 1994 Cid Moreira leu o texto que Brito escreveu em nome de Brizola Em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo Passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola Todos sabem que eu, Leonel Brizola Só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça Com elegância e cuidado O texto de Brito devolve a acusação de senilidade a Roberto Marinho Mas é esperto o suficiente para não usar essa palavra em momento algum A pretexto de citar a editorial de O Globo Fui acusado na minha honra E pior, apontado como alguém de mente senil Ora, tenho 70 anos 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho Que tem 86 anos Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos Que os use para si Muito pouco do que Cid Moreira leu naquela noite era novo Brizola diria essas coisas o tempo inteiro Só que aqui, a essência do Brizola Também capturada pelo texto de Brito Está na boca de ninguém menos que Cid Moreira É a Globo falando mal da Globo Com um gosto fortíssimo de revanche A leitura dura 3 minutos As palavras mais fortes ficam para o final Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público Não é capaz de ver nos outros Senão os vícios que carrega em si mesmo Que o povo brasileiro faça seu julgamento E na sua consciência lúcida e honrada Separe os que são dignos e coerentes Daqueles que sempre foram servir Garantiosos e interesseiros Esse foi um momento único Na história do jornalismo brasileiro Brizola deveria saber quão improvável Era a vitória que ele tinha acabado de obter Diante da maior emissora do Brasil Reza a lenda que quando terminou de ouvir Cid Moreira ler o texto Brizola ligou para o jornalista Fernando Brito Para agradecê-lo Brizola teria dito Olha Brito, que maravilha Nós acertamos o tiro no c*** de um mosquito Muito obrigado por ver esse vídeo até o final O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo Quem participa aparece aqui no finalzinho Para receber o nosso agradecimento Hoje a gente vê aí a Bruna Acompanhada do Bruno e da Silvia O namorado e irmã Que segundo ela são as pessoas mais importantes da vida dela A Bruna acrescenta que não conseguiria viver Sem essas duas pessoas por perto E que ela deseja estar com o Bruno e com a Silvia Para sempre, em todos os momentos Amo vocês Beijo gente, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.